Comissão e Parlamento Nacional considera proposta Orçamento Geral do Estado Tinarim Rua Rolores Lima, categoria Salário e Vencimento TIC Timor, Lato Atocelo Funcionário. Lirou-se a audiência pública entre deputado Cira, Rússi Comissão e Neve Tranta, assunto e infraestrutura, Rodirizente Cira, Rússi TIC Timor, Rússi discute com nova execução Orçamento Geral do Estado Tinarim Rua Rolores Inrat na apreciação inicial proposta Lei nº 2, barra 6, Orçamento Geral do Estado Tinarim Rua Rolores Inlima e Sala Encontro Comissão E. Deputado Cira considera proposta Orçamento Geral do Estado Tinarim Rua Rolores Inlima, TIC Timor Nian e categoria Salário e Vencimento e Failanço. Tama proposta Orçamento Nê reduzir o salário e vencimento de Rússi Atocelo e Finanças Central no Nelato Atocelo Pagamento para Funcionário Cira até dezembro Tinarim Rolores Inlima. Hoje a Comissão Detetamac é TIC Timor, TIC Timor nê orçamento, e lê o salário e vencimento, e a mudança tia, ou a tia, então mais hoje a explicação que tá, né, que salham técnico, né, e o ida neve maka Finanças Central, mas se não é carta para a tia, ou não, hoje nem maka, ouim, se não é usso para a Comissão, hoje em sa, pela completa falha, o sain de 800, né, para a completa, para ser, né, a salário e vencimento, né, sei lá, é, todo dezembro, funcionários se não, vai destaca e renda, né, la velha reta, se não é direito, para salário e vencimento. Hoje nem maka, tem que manter na fatia, sei lá, é, em 2025, se revelar, sai funcionário, lúdico, cotida, tamba, orçamento, né, be, aloca, vai, a salário e vencimento, reduz-te-a. É maka ser usado a Comissão para o ensa, bele, a la proposta, ou a bele, en caixa vale, o sainé, ia 2025, anessan, 2024, né. Diretor Executivo, TIC Timor, reconhece, ia, dunha, foi lanço, com nova proposta, orçamento, salário e vencimento, em vez de ir a reajustar, falha, proposta, fogo, no submeto a nova Comissão E. TIC Timor, hoje, ia, problema, então, vai, ia, a, orçamento, de, a, salário e vencimento, também, ia, nelos, também, que estão, lá, prova, ia, falha, então, a, me, tem que, a, ajusta, a, reajustar, ou, proposta, foi, para a Comissão E, para, tu, te tu, no, haré, falha, para, bele, a, submeto, e, falha, ne, per, bele, a, segura, a, salário e vencimento, vai, 90 pessoas, né. Orçamento geral, está rotina, de, ruas, ou, no, resenha, TIC Timor, executa, 1% e, no, resenha, ponto, lima, orçamento, neve, aloca, bat, TIC Timor, e, atina, o,inha, mutu, to, con, ruas, o programa prioridade, batina, de, ruas, ou, no, resenha, macaneça, governo eletrónico, reintegra sistema rede aplicação, batata center, TIC Timor, transformação digital, novo governo eletrónico, foco líquido ao Ministério Há Tanesan, Ministério Saúde, Ministério Administração Estatal, Ministério Educação, no Ministério Agricultura, Tito Silva, XMN.